Vivemos em um planeta coletivo, isso quer dizer que, diariamente interagimos com diferentes pessoas e espécies, mas não é somente no nosso cotidiano que as interações ocorrem, mas em todos os diferentes lugares entre diferentes espécies e animais. E é sobre essas relações que eu vou falar no vídeo de hoje. Por exemplo, uma sociedade é composta por indivíduos da mesma espécie que comparam entre si e estabelecem uma divisão de trabalho, não tendo uma união física entre eles. É o caso das abelhas. Enquanto em uma colônia, os indivíduos estão anatomicamente unidos entre si, podendo ou não haver uma divisão de trabalho. Por exemplo, esse organismo do grupo dos clientários, a caravela portuguesa, em que há a divisão da colônia em quatro tipos de pólipo. Os pneumatóforos, que são a vesícula de ar, os domanoctozoides, que formam os trintáculos, e os gastozoides, que formam uma espécie de estômago, da espécie, e os gonosóides, que produzem os gametas. Um outro tipo de interação é o canibalismo, em que um indivíduo mata e alimenta-se de outro da mesma espécie. Um exemplo comum é a fêmea do louva-deus, que se alimenta de um macho após a reprodução. Esse tipo de interação ocorre como uma forma da fêmea obter os nutrientes necessários para garantir o sucesso reprodutivo. A competição se trata de uma interação ecológica em que os indivíduos de uma mesma espécie competem por recursos, tais como alimento, área e parceiros, como os leões da imagem. O comensalismo é diferente das outras interações vistas, uma vez que ocorre entre duas espécies distintas, e acontece quando uma espécie obtém ganhos e a outra espécie não possui ganho ou perda, tal como o nêmo, quer dizer, o peixe palhaço, e as anêmas do mar, em que o peixe, para se proteger, se esconde nos tentáculos reticulantes da anêmona, visto que os tentáculos não os afetam devido a um muco presente nos peixes palhastros, que também eventualmente se aproveitam dos restos de alimentos deixados pelas anêmonas para se alimentar. Mutualismo também ocorre entre duas espécies diferentes, só que ambos interagem entre si e se beneficiam, pondendo ser obrigatório, como é o caso do líquidos, que são as associações de fungos e algas, em que o fungo não sintetiza seu próprio alimento e utiliza dos nutrientes fornecidos pelas algas, e as algas precisam dos fungos para proporcionarem um ambiente com acesso a minerais e água. A relação entre búfalos e pássaros é um exemplo de mutualismo facultativo, uma vez que esses indivíduos podem viver separadamente, ao passo que a associação entre eles é benéfica para ambos. Enquanto os búfalos beneficiam-se da retirada dos carrapatos pelas aves, as aves beneficiam-se por conseguir alimento. O amensalismo é quando um organismo libera compostos que impedem ou inibem o desenvolvimento de um organismo de outra espécie, como por exemplo a maré vermelha, em que a proliferação de algas produz toxinas capazes de prejudicar a vida de outros seres aquáticos. No parasitismo, um indivíduo parasita retira do outro, geralmente o hospedeiro, os nutrientes necessários para sua sobrevivência, como por exemplo o piolho, que retira o sangue do hospedeiro para se alimentar. O pregatismo é quando o organismo mata e alimenta-se do outro de uma espécie diferente, como por exemplo o leão caçando e se alimentando de uma zebra. A competição se trata de diferentes indivíduos que brigam por recursos como alimento ou espaços. Nós, seres humanos e todos os animais, interagimos cotidianamente de diferentes formas com seres de outras espécies, ou da nossa espécie. E depois desse vídeo, você será capaz de reconhecer os diferentes tipos de interações e quais são benéficas ou não. Obrigada por assistirem o vídeo até aqui, e eu espero que a nossa interação tenha sido benéfica. Obrigada.